Nós já estamos desde maio num processo de negociação com o funcionalismo federal. E nesse processo o nosso plano é apresentar a nossa proposta nas próximas duas semanas. E aí o que nós pedimos ao Congresso Nacional é que não votasse nenhum reajuste para nenhum outro poder antes que o Poder Executivo apresentasse a sua proposta para os seus funcionários. Porque eu acho que com essa proposta é que nós vamos dar uma referência não só para os nossos funcionários, mas para o Brasil como um todo, do que o governo brasileiro, do que o Estado brasileiro, do que a sociedade, o que todos nós podemos pagar para os funcionários públicos. E aí uma vez feito isso, essa proposta, essa metodologia adotada pelo governo federal, talvez possa ser utilizada também pelos outros poderes que têm dependência para fazer as suas propostas. No caso do Judiciário, ministro, os aumentos variam ali de 59% até 78%. Há alguma viabilidade nisso? O governo tem algum estudo do impacto disso para os próximos anos? Há algum estudo sobre isso. No momento em que isso foi aprovado na CCJ, nós divulgamos uma nota. São aumentos que variam de 56% a 78%. A maior parte é de 56% a 58%. São aumentos que gerariam um aumento de gasto ao final desse processo de quase 25 bilhões de reais. São aumentos que não são possíveis no orçamento brasileiro nesse momento. Foi isso que nós transmitimos ao Judiciário. Foi isso que nós transmitimos ao Congresso Nacional. Nós, obviamente, estamos trabalhando em dar algum reajuste. O funcionário público tem que ter um reajuste. Agora, tem que ter um reajuste na medida que o orçamento público suporta. E, como eu falei, nós estamos num processo de elaboração dessa proposta para o funcionalismo federal. A proposta para o funcionalismo federal não é nem de perto o que foi considerado nesse PL do Judiciário. Então, nós pedimos ao Judiciário que reconsidere essa proposta, que adote um percentual distribuído em vários anos, que seja compatível com a manutenção da estabilidade fiscal. Esses números estão sendo feitos, a conversa está andando. E nós vamos apresentar essa nossa proposta nas próximas semanas e depois sentar com os diversos poderes para ver a sensibilidade que eles têm também de seguir essa mesma direção. Ministro, voltando às concessões, qual o ganho no fluxo de passageiros com essa concessão dos aeroportos regionais? A nossa previsão é que o volume de passageiros vai continuar aumentando. Nos últimos 10 anos, aumentou cerca de 154%. Já aumentou bastante, especialmente nos últimos 8 anos. Com a Copa do Mundo e agora com as Olimpíadas, a gente espera mais e mais turistas e viajantes internacionais nos aeroportos brasileiros. Nós estamos melhorando vários aeroportos, vários aeroportos que também são portas de entrada do turismo no Brasil. O aeroporto de Fortaleza, o aeroporto de Salvador e o aeroporto de Florianópolis. Ministro, é realmente viável a ferrovia transoceânica pelo norte do Mato Grosso, passando na floresta amazônica, passando pelos Andes? E essa ferrovia sai do papel ou vai ficar igual o trem bala lá entre São Paulo e Rio de Janeiro? Olha, essa ferrovia é uma ferrovia que é composta de vários trechos. Então, a ferrovia, pelo traçado que a gente apresentou, sai de Campo Norte, no Tocantins, e vai até a fronteira, no trecho brasileiro, vai até a fronteira do Brasil com o Peru. Com certeza, tem trechos dessa ferrovia que já são viáveis agora. Só para dizer, um tem um que é de Comodoro, no Mato Grosso, até o porto de Porto Velho, que liga ali a região produtora de grãos de Mato Grosso com a hidrovia do Rio Madeira, já tem carga. Ali, hoje, o transporte é feito por caminhões. Quando esse trecho ficar pronto, esse transporte pode ser feito por trem e vai baratear muito. Então, esse é um trecho, é um meio da ferrovia bioceânica. Tem outro trecho, que é na ponta do leste, que liga a Água Boa, no Mato Grosso, até Campo Norte. Ali também já há carga. Então, é uma ferrovia que é composta de vários trechos. Ela pode ser feita de forma segmentada, começando pelos trechos que têm mais carga e depois sendo completada. E o que nós apresentamos foi um acordo internacional entre o governo dos três países para realizar os estudos de todo esse trajeto. Parte do trajeto, nós já estamos estudando, já temos tanto o traçado como a estimativa de custo. Parte do trajeto, por exemplo, o trajeto do Acre, a gente só tem o traçado. A gente tem que ir daqui ver qual é o custo, qual é a carga que vai passar por ali. Então, é uma ferrovia que pode ser construída de forma segmentada, pode começar pelos trechos que a gente já sabe que têm mais carga. E é uma ferrovia que, além de ter uma importância econômica, tem uma importância estratégica. Ela cria uma rota alternativa de saída da produção agrícola do Brasil para o Oceano Pacífico, sem ter que passar necessariamente pelo Canal do Panamá. Porque as expectativas indicam que o Canal do Panamá tende a ficar congestionado. O volume de carga no Canal do Panamá tende a ficar congestionado. Então, às vezes, você vai ter que ficar com o navio ali esperando muito tempo para passar pelo canal e o canal acaba aumentando o custo de transporte pelo Canal do Panamá. Então, é importante ter essa alternativa, caso ela seja necessária no futuro. Mas não seria mais estratégico, mais ao sul, ao Mato Grosso do Sul? Daí envolveria Bolívia, o Chile, até um tofogasta ali, passando pelo... Não, pelos estudos que nós fomos feitos, já havia esse projeto de ferrovia bioceânica pelo sul. Nesse caso, cortaria três países. Se cortaria Paraguai, Argentina e Chile. Esse trajeto pelo Peru, segundo os projetos de engenharia, se revelou um projeto de construção mais barata. Pelo que os engenheiros apresentaram inicialmente, é mais barato ou menos caro, como você quiser colocar, atravessar os Andes no Peru do que atravessar os Andes ali pelo Chile. Mas é uma coisa que vai ser estudada, está começando agora. É um projeto, é um estudo que vai levar um ano. Lá em maio do ano que vem, nós vamos ter esse estudo e vamos poder discutir esses números com mais informação. Acho que agora não tem informação suficiente para a gente dizer que isso é completamente inviável, como alguns estão fazendo. Acho que vamos aguardar os estudos e eu posso te garantir. Vários trechos dessa ferrovia, principalmente no centro do Brasil, já tem carga para suportar sua construção. Ministro, outra coisa. Qual o impacto dessas novas etapas de concessões na geração de empregos, no movimento da economia? Nós esperamos que esses investimentos aumentem o PIB brasileiro em cerca de meio ponto percentual. Ou seja, o PIB vai crescer 0,5 a mais do que ele cresceria se esses investimentos não fossem realizados. A partir de quando? A partir de 2016. As licitações começam no final desse ano, então os investimentos vão começar a ser feitos a partir de 2016 e aí vão ganhar força. Aí as licitações começam a correr uma atrás da outra e esses investimentos vão ganhando força, gerando tanto empregos na sua própria construção, como também aqueles empregos indiretos, aqueles empregos nas cidades, nas regiões, por onde vão passar essas ferrovias, essas rodovias, nas cidades onde vão ser ampliados os portos e os aeroportos. Ministro, sobre a desoneração, vocês estão tentando votar isso no Congresso, tentando um acordo. Como é que a gente vai fazer para fechar as contas do fim do ano sem isso? Eu não estou participando da negociação diretamente do pé da desoneração, então eu prefiro não falar sobre como são as negociações. Nós vamos adotar, como sempre, todas as medidas necessárias para cumprir as metas fiscais do governo. E esse cumprimento depende não só do governo federal, mas depende principalmente do apoio do Congresso. Aliás, a meta foi fixada com uma votação do Congresso Nacional. Não é uma meta do governo federal, é uma meta aprovada pelo Congresso Nacional. Nós contamos com o Congresso Nacional para apoiar as medidas necessárias para o cumprimento das metas fiscais.